Então, assim, o cetim aparece muito em camisa, mas aparece muito em vestidos também. E esses vestidos, tá vendo que ela tá com o vestido de cetim por baixo do casaco? Eu achei maravilhoso, maravilhosa essa produção. Esses vestidos estão sendo chamados de sleep dresses. Sleep, né? Como se fosse uma camisola, que lembra muito uma camisola, né gente? Uma roupa de dormir. O cetim é muito característico. Então, a gente chama de sleep dress, né? O vestido dress. Sleep dress é o vestido em cetim, que é lindo, ao meu ver. Eu acho, assim, super bacana. Não só pra ser usado assim como sobreposição no inverno, mas também pra você usar enquanto não esfriou. Tem muitos lugares do Brasil que quase não tem frio, né gente? Então, você pode se jogar aí no sleep dress, em cetim, agora enquanto tá quente ainda. Fica muito bonito. Ou então fazer esse tipo de sobreposição. E olha só, cetim com tênis. Porque o cetim, a gente bate o olho, a gente imagina assim, nossa, o cetim é uma coisa mais formal, mais arrumada, etc. Nem sempre. Ele pode ser usado dessa forma mais despretensiosa também. Mais despojada com o tênis, do jeito que ela colocou. Eu adorei. E aí E aí E aí